Querem circo? Sim! Então vamos ao circo, vá lá! Vamos ao circo, é já aqui O nosso espectáculo daqui pra aí Já estamos prontos pra começar Com toda a malta a gritar E onde é que estamos? E onde é que vamos? Vamos ao circo, vá lá! Vamos ao circo, é já aqui O nosso espectáculo daqui pra aí Já estamos prontos pra começar Com toda a malta a gritar E onde é que estamos? E onde é que vamos? Vamos ao circo, vá lá com a gente E onde é que vamos? 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 E onde é que estamos? E onde é que vamos? Vamos ao circo, outra vez! E onde é que vamos? 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 E onde é que estamos? E onde é que vamos? E onde é que estamos? E onde é que vamos? E onde é que estamos? E onde é que vamos? Vamos ao circo E onde é que estamos? E onde é que vamos? Vamos ao circo